Música E hoje é o nosso segundo dia de passeio aqui do Festival das Lanternas, né, que a gente está participando. A gente já mostrou aí pra vocês como foi ontem o Festival na Rua, uma coisa mais local, né. E hoje a gente vai participar daquele evento fechado, que a gente falou, já estamos na fila, né, pra pegar o transporte. Vocês podem ver a fila aqui, é um evento pra 3.500 pessoas, não é só um grupo fechado, né, então a fila tá gigante aqui, a cidade tá uma loucura. E é uma hora pra chegar lá no local do evento, né, e eu só queria agradecer ao tailandeando novamente, né, o Bruno e a Vicky, porque a gente já comentou com vocês, a gente tá fazendo todos os nossos passeios da Tailândia com eles, e esse passeio especificamente foi uma cortesia deles pra nós. Aqui, ó, tailandeando. Super queridos, assim, a gente tá muito feliz e muito grato por poder ter a oportunidade de participar de um evento religioso tão importante, assim, pra Tailândia. Muito obrigado, Bruno e Vicky, da Tailandeando. Obrigada, obrigada de coração. A gente fez também vídeo lá em Bangkok, né, o nosso primeiro destino, a gente vai deixar o vídeo aqui no card pra vocês assistirem. A gente foi nos templos lá, ficou muito legal, né, o vídeo. Foi, foi visitar o mercado do trem, o mercado flutuante, tudo com o pessoal da Tailandeando, porque eles têm guias que falam português, são tailandeses que falam português. É, e além da comodidade, né, de você estar com pessoas que entendem que Tailândia, né, pessoas que já fazem esse serviço. Você tem a segurança de um serviço bem prestado e seguro, então vale super a pena. A gente vai deixar os links, né, da Tailandeando aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem dos passeios e do site deles, né, pra vocês verem tudo que eles têm que nos oferece. Dá uma fuçada lá no Instagram deles também, que tem bastante informação legal, o blog deles tem bastante coisa. Bora pra fila, né, senão a gente perde o transporte. Já pegamos o transporte, foi rapidinho até, não demorou muito, né, pra gente ficar. Rapidinho, e olha que legal o estilo do transporte dele. É tipo boia fria, a gente vai assim, lembrando os tempos, os tempos antigos, mas é bem bacana, um passeio bem legal. E nós já chegamos aqui no local onde vai acontecer o evento, né. Já pegamos os nossos crachazinhos. É, tem que estar todo mundo devidamente identificado. É legal que eles fizeram, assim, por cores, né, os setores pra você sentar, pra você poder participar do evento. É bem organizado, né. É feito por cores, é super organizado. E tem ali atrás, eu não sei se é tipo um mercado típico ou uma feira, alguma coisa, tem várias coisas acontecendo, várias atividades. Aqui, a gente vai dar uma olhadinha ali agora, nos eventos que estão acontecendo, pra depois entrar na área, né, de onde a gente vai lançar as lanterninhas. Que vai ter o ritual, né, o local da cerimônia. Tem acontecendo, inclusive, uns, uns, eu não sei se são monges ou o que é, vocês devem estar ouvindo aí o barulho. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, olha só. Tchau. 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 O que é isso aí, loira? O que você ganhou? Ó, a gente ganhou umas cestinhas aqui na entrada, de petisquinhos, assim, né, pra gente comer aqui. Aí tem banana seca, tem salgadinha aqui de coco, né, que é bem tradicional deles, água, tem frutinha também, ó. Frutinha. E tem um negocinho aqui que achei bem interessante, mas não faço a menor ideia do que seja. Ó. Eu acho que tem arroz dentro. É só uma, é só um calpite. Esse aqui é uma das comidas típicas aqui que eles fazem, que é um bambu, eles cozinham um arroz dentro do bambu e colocam um feijãozinho também. Tá ali, ó, sendo feito na churrasqueirinha ali e aqui eles estão cortando e servindo pras pessoas. É uma comida bem tradicional, a gente já experimentou e é bem gostoso. E tem várias barraquinhas por aqui, né, cada uma tem alguma coisa. Ou é comidinha, ou é artesanato, tem um pessoal fazendo pulseirinhas. Comidinhas bem típicas, né, e deliciosas. E comidas típicas que a gente tá provando tudo, a gente entra na fila pra comer tudo. Olha só, a gente pegou agora, é tipo uma panquequinha, ó, de coco. Cara, vocês não têm ideia de como isso é gostoso. Uma delícia. É muito bom. Essa a gente já pegou algumas vezes. É muito gostoso. É muito bom mesmo. É muito legal, né, conhecer, assim, a cultura local e participar desse evento e, assim, ter esse carinho dos tailandeses. Os caras estavam brincando ali comigo, né, pra dar o arroz de bambu e eles estavam ali brincando. Se você não falar o nome, você não leva o arroz do bambu e tal. É, eles são muito simpáticos. É bem divertido, assim, é bem gostoso. E olha só, tem aqui uns senhores que eles têm, tipo um santuário, uma pulseirinha, que eles fazem abençoado, que é pra dar sorte. E a loira vai colocar aqui a pulseirinha, que é pra trazer boa sorte. E aqui também tem aquele lance das cestinhas, que é aquele outro festival que a gente comentou ontem, ó, Loicraton. Você pode ir ali e pegar uma cestinha ou fabricar a sua própria cestinha. Tem ali um negócio de artesanato. E aí vocês vêm aqui pra poder soltar a cestinha no rio. E pra chegar no rio, a gente tá atravessando aqui uma ponte tradicional de bambu. É feita de bambu mesmo. É muito engraçado porque ela é... Muito móvel. Mas, aparentemente, segura. Várias pessoas andando. E aí Música Música E agora a gente já está aqui caminhando para entrar na área da cerimônia, né? Eles já abriram. É, está bem, assim, emocionante, né? É, e assim, os lugares são marcados, né? Então a gente está procurando aqui a nossa cor, a nossa cor não, a cor do setor que a gente tem que ir, que é o setor vermelho, que eu acho que é mais para frente. Aqui eu acho que é o verde, eu não tenho certeza. E aí nós vamos entrar ali e achar os nossos lugares para poder então participar da cerimônia e lançar as nossas lanternas, jogar toda a má sorte embora e pedir boa sorte. E a gente chegou aqui no nosso lugarzinho onde tem as cadeiras, né? O nosso local que a gente vai lançar as lanternas. Nós ganhamos as lanternas e aqui tem uma espécie de lamparina, né? É tipo uma tochinha para a gente poder atender as lanternas e lançar no céu. Então, vamos lá. Amém. 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 E sabe daquelas coincidências da vida que a gente não acredita em coincidências, né? Pra quem segue a gente já sabe que a gente não acredita. Olha só que massa que o Festival das Lanternas, o Ypen Festival, trouxe pra gente. Novos amigos. Amigos, Ulisses e a Lígia, que são produtores de conteúdo também. Eles têm o canal Vamos Fugir? Isso, Vamos Fugir Blog. Vamos Fugir Blog. Vamos Fugir Blog. Quem é que não quer fugir, né, cara? Né? Todo mundo quer fugir. Foi muito massa conhecer eles. Eles ajudaram muito a gente aqui nas imagens. Muito obrigado. Subiu as lanterinhas, né? É. Obrigado. A gente que agradece, cara. A gente tem que se ajudar, né? Com essa vida de motor de cotona é difícil. Então, com a gente mais se ajudar, melhor. A gente vai deixar o link do canal deles aqui pra vocês na descrição do vídeo, pra vocês conhecerem o trabalho. Tem perfil no Instagram também. Isso aí. Segue eles lá no Instagram. Bom. Eles são viajantes como a gente. É isso aí. Era isso. Então, a gente espero que vocês tenham curtido o nosso dia aqui em Chiang Mai. O evento todo, né? Tudo que a gente tem produzido até agora pra vocês. Curtam muito esse vídeo e continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. Aproveitem e se inscrevam em todos os canais. Isso aí. Nossos e no deles. E a gente se vê. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.